Você sabia que é possível escrever mensagens sem utilizar as mãos? Essa o seu neto não te contou, né? Se você quer saber como, fique comigo. Meu nome é Leandro Santos e esse é o canal Celular na Prática. Eu estou com esse telefone aqui aberto já no bloco de notas para demonstrar para vocês como esse recurso funciona. Tá vendo esse microfonezinho aqui? Ele pode mudar um pouco de posição dependendo da versão do Android que esteja no seu telefone. Basta você clicar nele que automaticamente o telefone começa a escrever tudo o que você está falando. Teste, teste para o canal celular na prática. Perceba que o telefone escreveu exatamente aquilo que eu falei. E esse recurso pode ser utilizado para qualquer aplicativo de envio de mensagens, como o WhatsApp, por exemplo. Basta abrir o teclado, clicar no microfone e começar a falar. E se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal.